Tudo ia muito bem? O sonho do negócio próprio estava tudo conforme o planejado. Ninguém esperava. E aparece uma pandemia e o mundo parou praticamente. Com as medidas de prevenção à Covid-19, uma determinação para fechar as portas. O que fazer para honrar com os compromissos da empresa? O primeiro impacto é, meu Deus, e agora? O coronavírus impactou, o isolamento social obrigou o fechamento do comércio. Mas isso não quer dizer que ninguém trabalhou. O período permitiu-se reinventar, facilitar o serviço ofertado. O empreendedor sempre arruma uma alternativa. Toda empresa hoje que fechou as portas, ela tem um problema financeiro em decorrência disso. Como a gente conseguiu manter as aulas, os alunos conseguiram se manter ativos. Então, com certeza, não gerou esse problema financeiro também. E muitas lojas, empresas, enfim, todo mundo está se reinventando. Delivery até de tudo hoje. Tudo que se imaginar está conseguindo entregar de forma delivery. Ou pela internet, ou de forma online. Então, vai ser uma revolução bem grande daqui para frente. A Jana já ofertava o serviço online para poder atender à distância duas alunas. Aí veio a pandemia. E sem os outros alunos na academia, o que ela havia facilitado para alguns, virou fonte de renda. A partir desse momento, a população em geral acabou perdendo um pouco o medo do online, de utilizar uma câmera, de fazer aula online, porque as escolas estão ofertando, os personagens, tem vários que estão ofertando também. E depois que a gente perde o medo da coisa, a gente percebe que é um campo, é uma área muito grande. Então, eu já ofertava para uma aluna minha de São Paulo e uma aluna que era minha aqui de Pato Branco e se mudou e quis continuar com as aulas, mas agora isso virou um serviço. A aula online é muito diferente da gravada. A orientadora consegue conversar e auxiliar de forma simultânea durante os exercícios. É um trabalho totalmente personalizado, é um cara a cara, só que de forma virtual. Você enxerga a pessoa fazendo, faz as correções simultâneas, monta um treino individualizado. É um produto diferente. Você só não tem o contato físico com o aluno. Depois de oferecer o serviço virtual, o ambiente academia não é a maior preferência dos alunos, mesmo com a liberação para o retorno às atividades com as normas estabelecidas. Na verdade, os alunos só mudaram de lugar. Cada um transformou ou escolheu um cômodo da casa em um espaço de treino. Tudo pela comodidade. Tem pesquisas já de nível nacional que o retorno para as academias está em torno de 30%. Então, é um número muito baixo. Se for pensar em uma academia com 100 alunos, são 30 retornando. Porque as pessoas ainda têm receio de ir para a academia, de ir para o espaço. E algumas pessoas estão nesse momento preferindo e outras até preferem como um serviço para depois. Continuar dessa forma online, que é mais prática, mais rápida, não perde tempo. Está em casa, terminou o treino, terminou. Acabou, né? Reinventar é a palavra de ordem. Não dá para parar. Juntar esforços em tempos difíceis é a maneira de continuar com os serviços. E quem pratica atividade física sabe que reduz os níveis de ansiedade, estresse, fornece mais energia e aumenta a autoestima. Graças à tecnologia, os aplicativos e a criatividade, ninguém ficou desamparado. E não foram só as academias, muitos segmentos. E não foram só as academias.